E nesse vídeo eu vou ensinar que é possível ver mensagens que foram excluídas. Se você recebeu mensagens de áudio ou de texto, ou qualquer outro arquivo que foi enviado, mas logo depois apagaram, existe como saber o que te mandaram. Esse é o canal Tecnodroid, já aproveita para dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, primeiro de tudo, eu peguei aqui um outro WhatsApp para te mostrar, recebi uma mensagem de texto e também vai ser enviada uma mensagem de áudio. Recebi aqui as duas notificações, tanto de áudio como de texto. Só que nesse momento eu não visualizei o WhatsApp e a pessoa decide apagar a mensagem. Quando eu abro o WhatsApp, aqui aparece a notificação, essa mensagem foi apagada. Então você não teria como acessar essa mensagem, ou texto, ou qualquer outro arquivo. E agora nós vamos abrir aqui o aplicativo, o Removed Plus. Aí então, aqui você consegue ver a mensagem de áudio que foi apagada e também a mensagem de texto. Clicando na mensagem de áudio, você vai conseguir ouvir ela. Ou se for outro arquivo como o de vídeo, você vai conseguir ver esse arquivo. Todas essas coisas que foram enviadas para você aqui no WhatsApp, vai ficar armazenado nesse aplicativo. E aí sim você vai poder ver cada uma delas. Aí se você não quiser deixar armazenado, você vem em apagar e apaga deste aplicativo. Então você viu que é bem simples para fazer isso. Dessa forma você conseguirá ver todas as mensagens que te enviarem, mesmo que elas sejam apagadas. Beleza? Escreva aí nos comentários se esse aplicativo seria útil para você, de poder recuperar mensagens que foram apagadas. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje aqui no Tecnodroid e até a próxima.